Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês mais um game grátis para se ativar na Steam. Na verdade é um game que é pago, mas está grátis no momento para você ativar aí na sua conta Steam. O legal é que você vai tendo mais games na sua conta, mesmo que sejam games simples. E também tem a opção de você ter os cards para você colecionar e tudo mais, ou trocar, vender. Enfim, dá para fazer muita coisa. O game que está disponível dessa vez é o Game Realms of the Rounding, que é um game que está disponível na Steam. E é um game que, como falei, é pago, mas está grátis no IndieGala.com. O preço do game na Steam é de R$19,90. Então como é que funciona? Você vai clicar aí no link na descrição, vai lá no IndieGala e lá vai ter um campo para você colocar seu e-mail. E logo abaixo vai ter a opção para você curtir a fanpage deles e seguir no Twitter. É obrigatório você fazer essas duas coisas. Quem acessa sempre esse site IndieGala provavelmente já fez isso, então não precisa fazer de novo. Depois você clica no botão Reading, que é um botão verde, para você receber um e-mail. Quando você clicar em Reading, você recebe um e-mail e daí você clica lá no link do e-mail para ativar o seu game na Steam. Lá tem todas as instruções e tudo mais. Então é isso, mais um game grátis aí para você ativar na sua conta. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Conheça a Network Solaris, suporte e contrato em português, além de um pagamento mínimo de um dólar. Ou seja, se o seu canal rendeu apenas um dólar no mês, você recebe esse dinheiro no outro mês. Tem interesse em conhecer mais sobre a Solaris? Só clicar aí no link da descrição. Tchau, tchau.